Olá, meus queridos, a paz do Senhor! Bom dia! Nós estamos iniciando mais um devocional aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Malves e todos os dias nós estamos aqui neste horário trazendo uma oração para abençoar o seu dia. Você que precisa de uma bênção, de uma oração, você que quer que o seu dia seja abençoado, eu quero convidar você para estar conosco, porque sempre nós estamos aqui neste devocional, nós iniciamos o nosso dia falando com o Senhor, refletindo em um versículo da Palavra de Deus, uma passagem, e Deus tem feito grandes coisas e pessoas têm sido abençoadas. E eu quero convidar você para estar conosco. Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Seja muito bem-vindo àqueles que estão aqui pela primeira vez e àqueles que nos acompanham também. Que Deus possa abençoar a tua vida. Continue sempre conosco neste momento, neste devocional. Eu tenho certeza que estes minutos que nós temos tirado do nosso dia para falar com o Senhor, para iniciar o nosso dia, têm feito toda a diferença e a bênção do Senhor tem sido derramada sobre cada coração, sobre cada lá. E assim nós vamos seguindo até o Senhor nos permitir estar aqui. Que Deus abençoe. Muito obrigado por permitir que eu te alcance através desta plataforma. E você pode ter certeza que todas as vezes que você abre, me dá essa oportunidade de chegar até você. Abre o seu celular este vídeo. Deus está abençoando não só você, mas todo o ambiente da sua casa, o ambiente onde você está. Porque a bênção do Senhor está sendo derramada sobre cada um, através dessas orações que nós fazemos aqui, todas as manhãs. Antes de iniciar, você já sabe, né? Deixe o seu like, o seu joinha é muito importante para o nosso canal. Através dele, nós conseguimos alcançar mais pessoas. E você é de muita importância nesse papel, deixando o seu like, impulsionando esse vídeo. A plataforma entende que esse vídeo é, esse conteúdo é bom, é agradável, as pessoas vão gostar e recomenda para mais pessoas. Então, não deixe de fazer o seu like, deixar o seu like e também fazer o seu comentário. Que comentário, pastor? Você pode colocar seu nome, o seu pedido de oração, o nome da pessoa que você está representando ou que está precisando de oração, e nós estaremos orando por ela aqui também, tá bom? Ao final deste vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho para receber todas as orações que nós postamos aqui. Tá bom? Seguimos com a nossa campanha da Sexta Básica, irmão. Nos ajude, por favor. Nós estamos precisando, porque são famílias que estão precisando, e a arrecadação está cada vez menor, e eu preciso da sua ajuda. Você pode fazer a sua oferta aqui, através dessa chave Pix, e você vai estar ajudando essas famílias. Nós sabemos que não está fácil, está difícil para todo mundo a situação em que estamos vivendo, as coisas estão cada vez mais caras, o custo de vida está cada vez mais alto, mas nós nos unindo, cada um doando um pouquinho, não vai fazer falta para você, e vai fazer toda a diferença para aquele que está recebendo. Então, eu quero convidar você para estar conosco, nos ajudando nesta obra, fazendo com que mais pessoas possam ser alcançadas através da Sexta Básica. Então, faça a sua oferta, está aqui, ó, musicasgospel40.gmail.com. Eu sei que aí do outro lado tem pessoas que podem me ajudar com o valor de uma cesta básica. Eu sei que o Senhor, Ele fala com as pessoas certas, direcionadas. Você é uma delas. Se você tem condições de me ajudar, ajude, irmão. Ajude a obra do Senhor. Não vai fazer falta para você. Pelo contrário, Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. E é isso que você está deixando aqui no altar, o altar vai te dar em dobro. Vai multiplicar sobre a tua vida. Então, se você tem condições de me ajudar com o valor de uma cesta básica, é 80 reais. Se você conseguir fazer essa oferta, já faça. Nos ajude. Pastor, mas só 80 que pode? Não, se você não puder ajudar com 80, ajuda com 10, com 20, com 30, com 40. Acontece aquilo que Deus colocar no seu coração. Assim como eu sei que tem pessoas que podem ajudar até com mais de uma cesta básica, também sei que há pessoas que não conseguem no momento, mas que podem ajudar com um pouquinho. Qualquer valor é bem-vindo. O importante é você entrar nessa corrente solidária e nos ajudar. Está aqui a chave Pix. Faça a sua oferta. Estarei orando especial por você, por cada um que tem ofertado. Nós continuamos orando. Nosso caderno de oração está aqui. Eu oro, coloco todos os nomes aqui e nós oramos por você. Para que Deus possa multiplicar aquilo que você tem semeado na obra do Senhor. Tá bom? Vamos lá? Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, vai falar sobre a passagem muito conhecida quando Jesus apazigou a tempestade. E essa passagem, irmão, por mais que ser tão conhecida, sempre é uma passagem que está sempre, como toda palavra de Deus, atualizada para os nossos dias. Porque quem aqui não enfrenta uma tempestade? Quem aqui não se identifica com essa passagem, aonde parece que está tudo bem? De repente, uma tempestade se levanta na nossa vida, não é? De repente, começa a vir uma luta, uma prova, uma enfermidade. E a tempestade representa tudo isso. Jesus, após pregar a palavra em parábolas para algumas pessoas, então ele convida os discípulos a atravessar o lago. Certamente, uma passagem, uma viagem, em que não tinha nenhuma direção. Mas Jesus, como ele sempre enxerga além do que nós enxergamos, e o propósito dele sempre é maior do que nós pensamos, Jesus não estava apenas viajando sem sentido, não. Nós sabemos que após aquela viagem, do outro lado daquele lago, ali Jesus encontraria um endemoniado, um endemoniado gadareno. Então, para os discípulos, era uma grande missão. Por quê? Porque quando ele chegou do outro lado, Jesus tinha aquele gadareno para ser liberto. Mas antes, os discípulos enfrentariam a tempestade. Mas se levantou. E mesmo os discípulos andando há tanto tempo com Jesus, certamente ainda não confiavam o suficiente para entender que mesmo as ondas passando por cima do barco, eles teriam a total confiança de que nada iria lhe acontecer. Tanto que quando as ondas começam, eles não entendem, se desesperam e acordam Jesus. Jesus se levanta. Por quê? Porque Jesus não resiste a alguém que está clamando por ele. E quando ele levanta, então ele vai acalmar a tempestade, vai acalmar o vento, vai dar ordem às ondas para que se possam acalmar, por quê? Porque o Senhor tem o controle em suas mãos. Então, talvez para os discípulos, aquela tempestade seria o auge. Tanto que quando Jesus apaziva a tempestade, ele diz, mas quem é esse, né? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Só que os discípulos não conheciam ainda quem era Jesus. Como? E a prova, pastor? Por essa pergunta. Andavam com ele, mas ainda não conheciam verdadeiramente o poder de Jesus. Jesus vai chegar do outro lado, e lá ele vai libertar o gadareno. Então, entenda uma coisa, para chegar do outro lado, e quando você vai fazer uma missão, e quando você tem algo direcionado por Deus, no meio do caminho, vai se levantar uma tempestade. E talvez você não entenda muito, no momento, por que aquilo está acontecendo, mas é porque há um propósito maior. E Jesus tinha uma grande obra para fazer do outro lado, lá em Gadara. Então, aquela tempestade que se levanta, muitas vezes quando nós estamos em uma missão, em uma trajetória, em um caminho, tempestades, lutas, levantes, afrontas, vão aparecer. Mas o Senhor vai nos garantir a vitória. E é no meio da tempestade que nós precisamos acreditar. É no meio da tempestade que nós precisamos entender, que se Jesus está conosco, o barco não vai afundar. Nós não vamos perecer, porque o Senhor está conosco. Então, quando Jesus chega lá, então os discípulos, certamente, após passar pelo processo da tempestade no meio do mar, eles viram que havia uma grande obra a ser feita lá do outro lado, em Gadara. Então, entenda que essa luta, essa tempestade que você está enfrentando hoje. Propriamente, você não entende agora, não sabe o motivo e por que está enfrentando. Mas entenda que há um propósito maior após essa tempestade. Você será um instrumento nas mãos do Senhor. E grandes coisas o Senhor vai fazer. E quando acontece uma grande luta, uma grande prova na vida do crente, é porque lá na frente, Deus tem uma grande bênção, uma grande vitória para ele entregar em suas mãos. Então, entenda uma coisa. se está passando, talvez você está num momento de tempestade na tua vida, de vento, de turbulência. Se acalme e confie em Jesus, porque se ele está com você, essa tempestade vai passar. Jesus tem poder para acalmar. E ele vai fazer com que você chegue do outro lado. E ele vai fazer uma grande obra através da tua vida. Guarde essa palavra no teu coração. Eu quero orar por você agora. Orar pela tua casa, pela tua vida, para que Deus possa abençoar o teu dia. Feche os olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui. Que o Senhor continue abençoando o teu povo. Pai, vai de encontro a cada um que ouviu esta palavra. Meu Deus, e que se tem alguém em nosso meio que está enfrentando uma tempestade, Senhor, que o Senhor possa acalmar. Que o Senhor possa trazer paz, refrigério. Que o Senhor possa entregar a vitória. Vai de encontro, Senhor, aos teus servos nesta manhã. Dê um dia de vitória para cada um. Atenda, Senhor, a cada pedido de oração. Entregue a benção ao teu povo, Senhor. Que o Senhor possa nos surpreender e possa estar conosco, nos entregando benção e vitória, nos dando livramento. É o que nós te pedimos nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai. Que Deus abençoe a tua vida. Se você crer no poder da palavra e da oração, comente aqui e diga, o meu dia será um abenço. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. E se você puder me ajudar na campanha da Sexta Básica, faça a sua oferta. Não saia desse vídeo sem fazer a tua oferta. Não faça. Semeie. Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Um forte abraço. A paz do Senhor. E até a próxima oportunidade. Deus abençoe.